Bom dia, estamos aqui na barraca O Daniel está dormindo, né? Tentando. Tentando dormir. A Raca está ali dormindo. O Daniel está acordado. Oi, Daniel. Eu e o Daniel dormimos lá embaixo, na Kombi, e a Daniel e a Raca dormimos aqui em cima na barraca. E agora está chovendo lá fora. Chovendo. Quer ver? Chovendo. Começou a chover. Era umas 5 horas da manhã. Agora são... 7 horas. Está chovendo. E a barraca... De boa. De boa. Então, não chove dentro. Isso que é importante, né, Dani? Verdade. Não pode chover dentro. E é bem quentinha. Agora eu abri aqui, ó, o blackout. Deixei em cima na... Na... Aqui tem uma... Telinha. Para dar uma circulada de ar. Show de bola. Agora a gente vai tomar um café. E logo mais seguir lá para a Parada Ferrete. Encontrar com os amigos. Chovendo hoje, né? Aquela coisa. Chovendo. Vem para a prova e chove, né, amor? Bom dia, amor. Bom dia. Tá bom? Vem. Também? Também. Dormiu bem na barraca, amor? Falar com eles. Dormi. Como é que foi a experiência? Foi ótimo. Simplesmente apaguei. Aí acordei só assim. Que pouco que o Daniel chorou, né? É. Eu, né? Porque o Daniel dormiu comigo embaixo, né? Hoje na Kombi. Aí eu escutei ele chorar. Aí, assim... Muito bom. Dá para descansar bem tranquilo. E ainda acordou com chuva ainda, né? Acordei com chuva. Agora já está parando, né? É. Agora está abrindo. E molhou lá dentro, não? Não. 100%? 100%. Provado, então? Não. Aí, ó. Barraca do Campi, provado. Top. Então... Aqui está. Come. Vamos fazer agora no café. E vamos pra frente. E vamos pra frente. E vamos pra frente. Então, a gente pegou, acordamos, né? Tomamos café. E já fizemos uma limpeza no acampamento. Já aqui. Tiramos o tapete ecológico pra secar. Já lavamos ali embaixo, ali, a pinta da... 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 Da convivência, né? Barraca está lá, né? De boa. Sossegado. Agora a gente vai botar tudo no lugar de novo e vamos pra praia, né? Fiz um voozinho com o drone. Vocês viram as imagens aí, né? Fiz um voozinho com o drone. Agora é só... Aproveitar o dia. O Sandrinho também fez um voozinho lá pra todo mundo... Deixa eu mostrar... Deixa eu mostrar a bolsinha chique do Sandrinho, né? A mochilinha da hora que eu vou botar o drone. Drone, câmera, né, Sandrinho? E aí? Não. Aqui tem as... As bolsinhas laterais que usam como auxiliar. Drone fica de bruxa, né? Não. Só por travar o gimbal, né? Pra não ter problema. Aqui ele tem ali, tem um protetor pra... Pra ponta do eixo do... Ah, que da hora. Pra não furar, né? É. Pra não furar e pra não machucar também, né? Aham. Aqui pode colocar bateria, GoPro, alguma coisa. E atrás vai no notebook e vai... É. Aí aqui, ó. Encaixou aqui, encaixou aqui. Tá guardado. Aqui põe as hélices. Aqui o rádio. Fica fácil. Aqui eu coloco a câmera. Câmera, lente. Aí fechou aqui. Aqui tem outro bolso. Aqui tem outro bolso. E aqui vai, ó. O notebook e o tablet. Ó, que da hora, hein? Fechou, mete nas costas, já era. Quanto pra pegar a estrada? Já? Só? Essa é top. Quem sabe, quem sabe? Show de bola. Vamos lá. Vamos em frente. Até mais. Então, estamos indo aí na praia. Aqui no outro lado da praia aqui. Vamos dar uma olhadinha como é que é. Porque eu vi com o drone que... É bem calmo aqui, ó. A praiazinha ali. Então, a gente vai ali. Amor. Dá um salve. Vamos conhecer a praia. E a Raquel disse que não é legal. Porque é muito parada, não é bonito. Então, vamos ver, né, Raquel. A Raquel, ela viu pelo drone, né, filha? Não sei. Ela tá ligada já. A Raquel tem uma visão. Na verdade, a Raquel é bem paradinha. Às vezes é boa, né? Então, tá bom. Vamos seguir em frente. Vamos ali. Se não der certo, a gente vai lá pro outro lado de novo. Até mais. Nem colherei. Tá. Olha, diz o Sandro que aqui é uma praia boa, né? Vamos ver, olha. Olha o cantinho que nós estamos entrando ali. E você dá de filha, mãe? Tudo com por o Sandro ali. Olha o Sandro ali atrás, ali. Tudo com por o Sandro. Ele que trouxe nós aqui. Diz ele que é bom. Aqui, olha. Olha, mãe. Tem que fazer um dual aí, ó. Mãe, tem que fazer aqui e aqui. Acho que não, hein? Acho que não, hein, gente? É, que pena, né? Que pena, que pena. Vai ter que pular? Vai ter que pular? Tem saída? Tem que ser. Menor que as coisas. É. Vai, vai, vai. 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 Por isso aqui. Só que o que é pescador, né? É de pescador, né? Pescador, aham. Vê se é limpado, né? Não. Não, não, não. Tá, tá. É, galera. Deu ruim, deu ruim. Não gostamos do lugar aqui, não. Ficou legal. A água tá meio geladinha. Não, ô, é bem limpinha aqui, olha ali, ó. Ah, mas é até que tá comendo peixe, não. Tô brincando. Tá bom, filho? Tá bom, filho? É com o peixe. Vambora, vambora. Vamos pro outro lado. Cala, amor. Força, amor. Ah, aí, ó. Vamos partir lá pro outro lado, então. Lá é mais bonito. Faz parte do show. Faz parte do show. Faz parte do show. A orca. Deixaram cair tudo, gente. Deixaram cair tudo. Ah, com o Daniel, o Daniel. Ah, com o Daniel. Ah, essa é a pressa, gente. É, isso é a menina cacetada, gente. Cairam, eu já filmei. Já tô filmando. Que é melhor, filha? Voltamos pra praia. Voltamos pra praia. Hashtag é um parcial. Aqui é top. Aqui é top. Então, nós conhecemos lá. Outro lado, tá certo, né? O outro lado é mais pescador. Sempre tem os lados. Opa, aí, Daniel. Que legal, né, Daniel? Aí, Daniel. Aí, ó. Vamos, pai. Vamos pro gargui na areia. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Vamos pro gargui na areia. Oi, gente. Então, sobou pra mim agora. Fechar toda a barraca, né? Fechar as coisinhas e tal. Agora, vamos lá. Ela tem que fechar os fechamentos, fechar os mosquiteiros, fechar os blackouts. É isso, gente. Então, sobou pra mim. Agora eu vou só dobrar os hidradões e fechar a barraca. E é isso aí. Vamos lá. E aí, pessoal. Oi. Estamos indo embora agora. Vamos lá pra Parada Ferreti. Vamos pra Parada Ferreti. Encontrar com o pessoal lá. Saímos ali do camping Paraíso Tropical. A gente queria recomendar o camping deles ali porque eu gostei muito. Foi o melhor camping que a gente foi, né? É. Um dos melhores, né, amor? Um dos melhores campings que a gente foi. Tem espaço pra motorhomes e barraca. Então, nós ficamos no espaço de motorhomes ali, né? Tem, então, uns lugarzinhos separadinhos com piso, com água, esgoto, energia. Tem ponto... É, até ponto de TV tem. Então, vai ser bem legal. Vale a pena. Tá bem pertinho da praia. Daqui a uns 200 metros da praia. Isso. E a praia ali é muito bonita. Bem tranquila, assim. A praia é bem grande. Uma faixa de areia bem grande. A gente recomenda fortemente. Então, quem quiser, campem em Paraíso Tropical. Dá uma olhadinha no site deles. Lá tem os valores, né? Porque muda, né? Muda de fora da temporada, dentro da temporada. Então, cada tempo é um valor. É. E uma coisa que eu mais quis até te falar, né? Mas, banheiro também. Banheiro eu gostei bastante. Banheiro bem limpinho, assim. Eles limpam bastante. Cuidam. A água é bem quentinha, bem gostosa, assim. E é show de bola, assim. Camping, ali a parte do banheiro ali bem organizada. Vale a pena. E tem Wi-Fi, né? É, é verdade. Tem Wi-Fi no campo inteiro. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse nosso final de semana. Não acabou ainda, porque elas tamo indo lá para a Parada Ferreti. Mas, isso é para outro vídeo. Próximo vídeo, depois desse, vocês já vão poder ver o da Parada Ferreti. A gente saindo para lá agora encontrar com os amigos, o pessoal dos Combeiros vão fazer um encontro lá, né? Dia Mundial da Combi. Sim. Os Combeleiros, né amor? É, os Combeleiros em peso lá. Os Combeleiros em peso vai estar lá. Bastante gente que a gente não conhece ainda do YouTube vai estar por lá. Então, vai ser legal. Beleza gente? Vamos nessa. O que tem mais pela frente ainda? Tem mais vídeos. Show? Ah, não esquecendo, né? Se não, é... Se chegou agora no canal, inscreva-se. Curta, compartilhe com seus amigos e... Bora lá. Bora viajar. Valeu, abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho